Bom pessoal, essa tampa traseira aqui ela faz muito barulho, ela faz um barulho como se fosse de amortecedor batendo, mas não é. Não sei se vai pegar aí na câmera o som, ó. Não sei se deu pra pegar ou não, mas quando eu tô andando com o carro faz esse barulho, um barulho muito chato. Então vamos tentar resolver esse probleminha aí, ó. Bom, aqui ó, você balançando, você não escuta nenhum barulho semelhante, tá? Tudo firme aqui. Então tudo realmente indica que o problema seja aqui, né? Então eu vou soltar aqui a tampa e vamos ver se tem alguma coisa solta aí dentro. Olha, eu fiz aí a remoção da tampa, tá? Quando vocês forem tirar a tampa não precisem se assustar porque ela é dura, né? Depois que vocês soltam os parafusos, ainda tem os grampos, tá? E esses grampos aqui, eles são bem duros de tirar. Então o que a gente pode observar é que ela tem aqui uma espuma, né? Pra evitar aí qualquer tipo de ruído. Isso que é bacana nesses carros mais antigos, né? Isso foi um dos motivos que eu optei por um carro um pouco mais velho. Porque estamos aí falando de um carro ano 2005, né? Com todo esse capricho aqui interno de ter uma espuma. Duvido que num carro novo tenha isso. Aí aqui a gente pode... Então já que é a máquina, né? Aqui não tem nenhuma folga, aqui na fechadura também não tem folga. Mas aqui, na hora que a gente fecha a tampa, o barulho fica ainda maior. Aqui tem barulho, ó. Aqui também tem, ó. É claro, você tirou essa tampa que dá uma certa fixação, é claro que o barulho ali vai aumentar, né? Agora que eu removi aquela tampa, o barulho tá até mais alto. Bom, eu procurei bastante dessa espuma aqui pra comprar. Eu lembro que uns anos atrás eu já tinha conseguido. Dessa vez eu não encontrei. Então eu vou utilizar esponja comum mesmo. Aí eu vou cortar essas esponjas e tentar vedar o máximo possível dos lugares que estão fazendo barulho. Ó, aqui eu abro. Se eu forçar mais eu tiro a trava ou então eu posso tentar colocar a espuma aqui por esse vão. Eu cortei um pedacinho da espuma, pega e coloca ali dentro. Ó, aqui. Ó, aqui. Já reduziu bastante o barulho. Foi quase um negocinho desse daí inteiro de espuma. Ainda tem aqui, ó. Tem tudo aqui ainda, ó. E aqui também. Vamos ver. Vamos ver se essa espuma aqui vai ser suficiente ou não pra zerar esses barulhos. Bom, então aqui os ruídos já reduziram consideravelmente, né? Claro que uma coisinha ou outra sempre vai ter. Pra você isolar esse ruído de uma vez por todas, teria que pegar aquelas espumas injetáveis e injetar por tudo aí, né? Mas só que vai fazer muita sujeira, muita bagunça, não serve isso porco. Aqui também eu coloquei duas espumas e agora eu vou encaixar a tampa. Bom, uma outra dica interessante pra quem não sai, pra poder tirar essas pequenas sujeirinhas aí que ficam aqui em cima do carpete e não sai com o aspirador de pó. Você pega um pedaço de fita e você vai passando assim, ó. Aí você consegue tirar toda essa poeirinha que dificilmente sai com o aspirador, ó. Aí é claro, né? Você não vai usar uma silver tape que é muito cara pra você fazer isso. Você compra uma fita... Então as fitas assim, grossas, né? Transparente. E utiliza aquela que é bem mais barata. Agora como eu tô com preguiça de ir buscar a outra, então eu tô usando um pedacinho de silver tape mesmo, tá? Mas não usa não, porque primeiro que, além de ela ser muito cara, ela não tem um poder assim de puxar, de grudar, igual aquelas fitas mais baratas. Ó, então eu usei praticamente toda a espuma, só sobrou esse pequeno pedaço, tá? Diminuiu bastante o ruído. Agora o próximo passo, provavelmente eu vou depois trocar esses batentes aqui, reguladores, porque eles também são responsáveis por, pelo ajuste aqui da porta, trazer e causar algum eventual rangido. Tá? Esses carros que são carroceria hatch, dificilmente você vai ter um carro desse sem um mínimo rangido nessa tampa traseira. Ó, o ruído ainda tem um pouco, mas eu posso dizer que melhorou... Melhorou 90%, vai, ó. Esse restinho, esse barulho, eu tenho quase certeza que seja proveniente dos batentes. Bom, depois com o carro limpinho eu vou fazer um vídeo detalhado, como eu já falei pra vocês, mostrando detalhes do carro. Mas quando eu me refiro a comprar um carro 2005, desses mais antigos, não é à toa. Olha isso, o parabarro desse carro. É de carpete. Aonde você, num carro novo, você vai encontrar um parabarro que é acarpetado. Nenhum. Bom, aqui é um outro lugar que faz aí bastante barulho. Tá? Esse aqui tá solto, tá com a trava aqui dentro quebrada. E nesse caso aqui, eu vou tentar utilizar a cola quente preta, tá? Que a preta tem o poder de adesão melhor. E ver se eu consigo fazer a fixação aqui, tá? Aqui não tem segredo nenhum. Vou passar a cola quente aqui e ficar segurando. E vamos ver se segura. Bom, aqui caso não funcione com a cola quente, o outro recurso que eu posso utilizar é um acrílico utilizado pra poder fazer a colagem de dentaduras, que é muito eficaz. Mas vamos ver. Se não der certo aqui, a gente utiliza esse outro recurso. Bom, como era de se esperar, não fixou com a cola quente, então eu vou utilizar aqui esse acrílico, tá? Isso aqui é um acrílico que ele é vendido pra quem é dentista, protético, né? Ele serve pra reparar dentaduras. E pra confeccionar também próteses. Vou tentar colocar isso daqui. E aí, de repente, se não der certo, ainda tem uma outra opção aí que seria o Durepox, né? Ó, então eu já soltei aí de novo. Tá? O grande problema aqui foi esse... Esse suporte aqui, né? Que quebrou daqui. Então eu já preparei aqui o acrílico. Na hora que você mistura ele fica bem líquido. Conforme ele vai endurecendo, Ele vai engrossando, tá? Daqui se chama reação de polimerização. Então conforme ele vai polimerizando, ele vai endurecendo, ele libera calor, então ele fica bem quente. Ele fica tão quente a ponto de não conseguir segurar na mão. Só esperar ele endurecer um pouquinho mais e já dá pra... Pra colocar ali em posição. Isso daqui também é excelente pra acender churrasqueira, viu? Às vezes no consultório, quando eu tenho alguma dentadura velha, alguma prótese velha, ou mesmo quando sobra, que eu não uso todo esse acrílico aqui, eu sempre guardo que isso daqui pra acender churrasqueira é a melhor coisa do mundo. Pronto. Ele já tá numa consistência que é possível segurar e prender aqui na espátula. Agora eu vou ajeitar tudo aqui e colocar em posição. Ó, já coloquei o toletão aí. Agora vamos tentar fixar. Bom, pessoal, aparentemente deu certo, né? Aparentemente tá firme. Também não vou ficar forçando muito, não. Então é isso aí. Esse vídeo aí foi um vídeo rápido, curto. É só pra poder mostrar aí pra vocês que é possível eliminar em casa praticamente todos os barulhos aí que tem dentro de um carro, né? Vamos supor que no som, quando você vai instalar um som que tem todo o chicote, toda aquela fiação ali, você envolve espuma, né? Por toda a fiação. Claro, né? Espuma, preferência anti-chamas, que vende em loja especializada. Nas laterais de porta também, você desmonta as portas, coloca espuma, igual eu coloquei naquela, lá na tampa traseira. E assim vai indo, né? Você tem que ir descobrindo onde estão os barulhos no seu carro e você vai desmontando e vai colocando espuma, colocando manta, enfim, o que preferir. Então é isso aí. E agora eu resolvi aí grande parte dos barulhos que tinha, que era essa peça solta e a tampa do porta-malas. Ainda tem um ou outro barulhinho, mas aí depende de alguém andar comigo no carro, eu vou lá no banco traseiro para poder escutar direitinho de onde é proveniente o barulho e saná-lo. Mas é isso aí, não tem mistério nenhum, basta aí um pouco de vontade aí, não ter preguiça, que com certeza você consegue resolver os barulhos aí do seu carro. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos vocês e até o próximo.